Bom dia, bom dia! Estamos aqui em Catimbal, no Vale do Catimbal, esse é o povoado que se chama Catimbal. E agora nós vamos lá para o Parque Arqueológico, vamos filmar lá, tirar foto para vocês ficarem conhecendo Catimbal, Parque Arqueológico. E estamos aqui, o Wallace no comando, Lady Larissa aqui atrás, e esse que vos fala, o Sandrão da BR, nós estamos aqui. É nós! Vamos que vamos! Catimbal! Olha aí! Aí pessoal, esse aqui é o Catimbal. Lá na frente, eu filmo um pouco mais para vocês. Lá em cima, as paisagens do Cerrado Brasileiro, Cerrado Nordestino, está tudo ali. É pequeno ainda, mas foi o jovem só, eu era criança. Ah, foi daí da igreja? Foi, da igreja. E se descer, não é clareto. Catimbal! Catimbal é a cidade histórica, é o povoado histórico aqui, gente. É na zona rural de Buíque, Pernambuco. É muita alegria. É isso, então isso aí, essa é a parte nova, Wallace. Olha aí, tira a foto.